Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo de nosso Muitinho 2 E bom, pra quem tá gostando dessa série que tá saindo todo dia no canal Acho que só ontem que não saiu porque saiu Minecraft de férias e não deu pra soltar dois vídeos num dia Mas tamo indo bem mesmo assim E hoje a gente não tá sozinho Isso mesmo que você ouviu, a gente tem mais uma pessoa com a gente aqui no mapa Ó, você tem 5 segundinhos pra adivinhar quem é Pode comentar, pode só pensar, vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 Ninguém acertou, porque a resposta é eu mesmo Olha eu ali, ó, minha outra conta Sim, a conta Luiz é minha Eu deixei minha segunda conta pescando aqui pra mim Por causa que tá difícil, gente, a gente não consegue nada bom, ó Até agora eu não pesquei uma vara de pesca Eu fiz uma varinha ali, encantei pra ele aqui, ó Deixei com ele aqui pra ver se pesca alguma coisa Só que, ó, ele tá pescando os itens, mas não vem vara de pesca, gente Então eu deixei essa minha segunda conta pescando Pra ver se a gente arruma uma vara Porque eu preciso de uma vara boa pra misturar com outra vara boa Pra misturar com outra, blá 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 Até virar a melhor vara possível Então eu deixei minha segunda conta pescando aqui Enquanto a gente grava vídeo de hoje Espero que não atrapalhem nada Tá, e pra quem não viu No último episódio, a gente fez uma casa das abelhas A gente já vai lá pra vocês verem como que tá a situação Mas antes, eu vou precisar fazer um machado de diamante Caraca, veio bom Eficiência 4, tá, tá perfeito Aqui, ó, essa é a nossa casinha das abelhas Ficou bem bonita, não vou mentir não Eu não sei se as abelhas ficam bravas com a gente A gente pega o mel delas Quando a gente tá com essa com mel artificial Eu vou testar Com muito medo, mas eu vou testar Bom, eu vou pegar mais um pouco de semente Uma inchada e eu volto aqui pra gente testar Tá bom? Calma aí Pronto, ó, fiz um barril aqui Uma moldura, alguns itens que a gente pode precisar E também, antes disso Todos os vídeos do canal estão passando de 2 mil likes Então, bora tentar bater 3 mil likes nesse aqui, mano Só pra ver se vocês conseguem 3 mil likes, vamos ver Tá, bom, pra começar Eu queria pôr um barril aqui Achei que é um lugar bom pra ser sincero Eu vou pôr um barril aqui, ó Que barril serve como baú, gente Pra quem não sabe E já na frente do barril Eu vou colocar aqui Eu vou deixar inchada aqui, ó Daí pras outras vezes, gente, ó É só pegar quando eu quiser usar Tipo, exemplo Mas vamos supor que aqui dá pra quebrar É o clique, entendeu? Bom, vamos testar com a tesoura primeiro O que acontece? Elas ficam bravas, elas ficam bravas Tá, eu não sabia que elas iam ficar bravas Sério, mas eu achei que por ser uma coméia artificial Elas não iam ficar bravas Né, pelo jeito eu vou ter que fazer uma fogueira mesmo Tá, sim, acho que elas não ficam bravas mais, pelo menos Bom, outra hora a gente vem aqui e testa Por enquanto vamos sair daqui Enfim, pra esse episódio Eu tava querendo fazer uma nova casa Por quê? Não é bem uma casa Essa casa aqui que a gente tem É bem bonita Mas ela é pequena Então eu preciso de algum lugar pra guardar meus itens Então essa casa vai ser meio que um armazém, sabe? Mas é mais uma casa Olha eu ali pescando, que fofo Bom, eu tava querendo fazer ela com essa madeira aqui escura E um pouco da madeira clara Eu tive problemas a última vez que eu quebrei essa madeira aqui Porque não dropou muita sapling, né? Então vamos ver que essa vez drop A parte boa que eu fiz um machado bom E agora vai quebrar rapidinho Enfim, vocês já viram catando madeira Então, vamos, eu tô com o machado melhor Agora vai ser rapidinho Então, vamos matar a melepsizinha, vai Ok, eu separei alguns itens Que eu acho que a gente pode acabar usando nessa construção Então, tomara que tudo dê certo Sério que tá de noite? É muito chato quando fica de noite Porque eu tenho que dormir eu Tenho que ir lá no computador Pegar aquela conta Bota lá pra dormir No ouvido O ouvido O ouvido é difícil O ouvido é difícil Arma aqui Agora vai lá na outra conta E bota lá pra dormir Bom, eu tava pensando aqui O nosso armazém de itens É o lugar que, tipo, vai ficar nossos itens Então, não dá pra eu fazer pra lá Porque vai ser muito longe Também não dá pra eu fazer pra cá Porque aqui é muito apertado Vamos dar uma olhada como que é aqui atrás Pra ver se aqui tem um lugar bom Pra construir algo do tipo Dá pra fazer aqui, olha É, vamos fazer aqui Então, deixa eu começar a limpar a área aqui Só marcar aqui pra eu saber Então, vamos começar primeiro Limpando essa área aqui Porque assim não dá, né? Já abriu um espacinho legal Tá bem melhor Agora, acho que a melhor coisa Que a gente pode fazer É começar a construir Vamos decidir onde vai ser o meio Aqui, eu gostei daqui Tá, o meio vai ser nesse bloco aqui Três madeirinhas aqui Pra eu lembrar qual que é o meio Vou colocar uma extra aqui Só por garante Não, vou colocar essa trapeador aqui, ó Pronto Aqui é a porta só pra gente lembrar Eu acho que eu vou ter que abatir Essa área aqui também Tá, se eu começar a fazer tudo agora Só colocando os detalhes Vai ficar difícil de construir Então, vamos construindo E vamos colocando o detalhe aos poucos Tá, aqui vai ser a porta Eu não vou fazer essa madeira Nem ferrando, relaxa Quer dizer, não vou fazer Com esse bagulho aqui Nem ferrando E bom, pro tronco dessa construção Eu posso usar madeira de carvalho Igual eu tô usando em tudo Mas eu queria usar um pouco De carvalho escuro Então, vamos usando aqui Bom, dá pra fazer um padrão Bem básico Que a gente fez lá na nossa cúpula Vou subir três aqui, ó Ah, as fundações da casa vão ser desse tamanho Não tamanho pequeno, não Tamanho bem bom, pra ser sincero Enfim Vamos começar a espalhar pedra aqui em tudo É, mais ou menos assim tá bom Bom, vamos começar um pouco mais pro fora Que senão a gente vai ficar meio confuso, né Ok, eu coloquei madeira clara aqui A madeira de bétula aqui no chão Acho que vai ficar bonito quando eu terminar Aqui pra fora eu coloquei aquelas três graminhas básicas Que nós fizemos lá na estufa Pra colocar as plantinhas Depois eu vou botar mais slab aqui as plantinhas E aqui eu fiz esse padrão básico Agora eu queria começar a dar uma testada no telhado Não tô com muitas ideias Beleza, ó O telhado tá... Não tá tão difícil não Tá até que ok o telhado Eu fiz essa parte aqui Vou ter que replicá-la aqui E essa aqui Vamos fazer aqui pra ver se vai dar certo Ah, tá ficando legal Vai ficar legal, vai ficar legal Tô gostando, tô gostando Eu sei que ia ficar feio Mas tá ficando legal Aqui eu fiz o telhado tipo se conectar Porque olha Ele parece que tá começando a repetir aqui Coloquei... Ih, já perdi a conta Foi uma escada? Botei uma escada normal Uma de ponto cabeça E esqueminha com a slab Daí que eu botei mais uma extra Bom, só pra dar uma atualizada em vocês Eu comecei a colocar um pouquinho mais de coisa aqui Pra ficar mais detalhado Eu coloquei essas escadas de ponto cabeça Strapdoor Coloquei as trapdoor de carvalho aqui Passei terra pra cá Fiz a mesma coisa aqui nos cantos Olha E ó, eu fiz umas ligação de terra aqui ó Pra poder passar a grama Aqui é a mesma coisa Que vai demorar muito Mas vai passar uma hora Vai demorar Fiz aqui em tudo E tá ficando bem legal Agora eu vou começar a desenvolver o segundo andar Que eu quero fazer alguma coisa aqui mais bonita Assim, pra chamar bastante atenção Eu acho que vai ficar bem legal Daí eu tenho que tirar essas escadas aqui Depois que ela só deixou feia, né? Tá, eu tô fazendo o telhado Então eu decidi gravar um pouco pra vocês Porque esse telhado é difícil, mano Olha o esquema que eu tô tendo que fazer Pra fazer esse telhado aqui, gente Tipo, olhando assim até parece fácil Mas... Ai, é difícil Tá muito difícil fazer esse telhado Tá dando trabalho Bom, mas vai ficar bonito pelo menos Ó, tá começando a pegar a forma, gente Tá começando a ficar bonito, hein Ai, que zumbi, 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 zumbi Zumbi, 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 zumbi Tive que sair pra pegar mais madeira, mano Acaba muito rápido isso Precisa de uma forma de madeira, gente Bom, de qualquer forma Eu tô começando a gostar daqui Vai ficar um lugar bonito Eu vou poder guardar meus itens Bom, eu vou construindo um pouco mais E conforme tiver alguma novidade Eu mostro pra vocês Mas, por enquanto Eu queria mostrar o telhado como tá ficando Não tem muita coisa legal, não Tipo, eu só fiz as curvinhas E coloquei slab aqui Pra tudo conectar e fazer sentido Bem simples, pra ser sincero Mas dá trabalho Enfim, vamos continuar aqui Tá bom, gente Passou dois dias Literalmente, passou dois dias Eu tive que sair no dia E não deu pra eu terminar o vídeo Então, eu terminei a construção em off Já dei uma organizada nos baús E daí eu quero mostrar pra vocês Como que ficou, ok Então, no próximo vídeo Que eu vou fazer construção Eu vou mostrar tudo Eu vou fazer timelapse Uma melhor Tive uma outra ideia Se eu vou fazer bem melhor Na próxima vez Mas esse vídeo ficou legal Então, eu espero que vocês gostem Enfim, quem assistiu até aqui É porque tá gostando muito Deixa o seu like Comenta alguma coisa Passa amanhã no canal Que vai ter um vídeo especial Se tudo der certo, tá bom Vou trazer uma pessoa Que vocês estão pedindo há muito tempo pra trazer E, moço, deixar ela conversar com vocês Então, passem no canal Que amanhã vai ter uma coisa muito importante E pra quem quer ser membro E não tem dinheiro Eu vou ver se eu sorteio membro No vídeo de amanhã, tá bom Enfim, ó Como vocês podem ver aqui Eu fiz até uma estradinha aqui pra casa E agora eu vou mostrar O resultado dela pra vocês Então, deixa o seu like É nóis E eu vou mostrar por dentro também Que eu fiz por dentro, tá bom Então, é isso Vai E essa é a nossa nova sala de baú Ela é tipo uma casa Mas eu vou usá-la de sala de baú Eu gostei muito do jeito que ela ficou Fiz uma estradinha aqui Depois eu vou melhorar tudo Tipo, deixar uma estradona pra tudo Mas tá uma sala muito bonita, ó Olha aqui, ó Eu fiz detalhinho em todos os lados dela Pra não ter nada E, ó A pessoinha que arruma meus baús Veio aqui, ó E deixou umas tartarugas ali Porque eu não sei Mas deixou Depois a gente vê isso em outro vídeo Quem sabe amanhã Mas é isso aí Vamos ver como que tá aqui dentro Que eu também decorei aqui, ó Eu fui lá no deserto Busquei cacto Peguei corante azul claro Peguei corante branca Peguei lã branca O que que é isso aqui? Ah, é Eu tenho que pegar ferro Pra fazer uma bigorna aí, ó Olha como que ficou Tá todos os baús organizados Tá tudo muito bonito, ó Exemplo, sei lá Aqui o baú do diamante É o baú de minério, né É, aqui é o baú de minério Aqui tem o baú pra cozinhar em redstone Onde que eu deixo as coisas de mel, será? Eu não sei Por enquanto eu vou deixar aqui No baú desse aqui Enfim, ó Tá tudo bem organizado aí, mano Ficou bem legal Ficou bem prática a sala Tem fada, tem iluminação Tem tudo Fica muito bonito a noite também, ó Falta muito pra ficar de noite? Ih, falta muito Então, no outro vídeo Se esvela de noite Mas por hoje foi isso aqui Espero que tenham gostado A Anais falou Até o próximo vídeo Passa amanhã no canal Que vai ser muito importante Se você não tá aqui Deixa o like A Anais falou e tchau Ó, e hoje eu queria mandar Um salve pra muitas pessoas Mas antes Eu queria agradecer Pelos mil comentários No último vídeo Por algum motivo O vídeo não pegou muita visualização Eu acho Eu não sei se vocês não gostam De vídeos sobre abelhas Ou se o YouTube não deu muito certo Ou se tá todo mundo viajando Mas o vídeo não foi muito bem Mas mesmo assim Teve muito comentário Então, obrigado a todo mundo Enfim Passem amanhã no canal Que vai ter uma coisa especial pra vocês Eu queria mandar um salve Pra Paulo e Vitor Pro Pedro Pro Matheus e Gustavo Pro Kaua Play Pro Felipe Droide Pro Kaleb Pro Pedro Pro João Vitor Pro God Pro Joânio Joânio? Eu não sei falar essa palavra Desculpa Pro Dragon Game Pro Emanuel Eduardo E pro M Caseira Muito obrigado por todos serem membros É, se alguém for membro ferro Ou membro por mais de um mês O YouTube não tá mostrando hoje Então não tem como falar Mas eu vou ver se eu arrumo No próximo vídeo daí De qualquer forma Quem não for membro Vira membro aí Pô, é só desconto Você me ajuda muito Tipo, muito mesmo Então, quem puder virar Eu vou estar mandando um salve Eu vou ver se eu faço alguma coisa Estrada com vocês pros vídeos Não sei, enfim Também queria mandar um salve Pra alguns inscritos Comentarem no vídeo Que foi o O Sarkozy Craft O Gustavo Games O Nebulos O Cauê O Lux Gamer O Italo Bruno O Leonard Wu O Christian Martins A Sabrina O Sr. Caracolo O Irua Nunes E o Gameplay Qualquer Eu tô vendo que tem muito menino comentando Então se você é menino aí Também quiser salve Comenta aí No próximo vídeo Eu vou estar escolhendo algumas meninas também Porque só tô tendo menino Eu queria colocar bastante menino e menina Tipo, tentar fazer uma coisa bem igual Então comentem aí A nós Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tem mais vídeos aqui passando do lado agora Pra você escolher Se você quiser assistir Se inscreve no canal Clicando na imagem abaixo Manda o canal pra algum amigo É nóis, falou e Oba!